No Vale do Mucuri, um motorista morreu prensado por um veículo depois de perder o controle da direção no bairro Turma 37. Segundo as informações, o condutor voltava para casa após deixar o irmão em Teoflotone. O Fantônio Pesso chega para atualizar essa informação para a gente. Que tristeza aí, Fantônio. Em começo, esse acidente aconteceu no final da noite de ontem, quando o motorista, ele, motorista de 38 anos, ele veio até o Teoflotone trazer o irmão dele, deixou e retornava para casa. Esse trecho onde aconteceu esse acidente é a estrada de terra e, segundo informações, ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle direcional do veículo, que capotou, ficou de rodas para cima e, infelizmente, a vítima foi prensada pelo veículo, morreu presa entre as ferragens. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela perícia e a polícia não deu muitos detalhes do que possa ter acontecido, mas, em começo, vai aqui os nossos sentimentos à família e vamos aguardar agora a apuração desse fato, que é incomum, acidentes com vítima fatal, acidentes com vítima fatal no trânsito aqui em Teoflotone. Então, aguardar justamente essa investigação para tentar determinar o que aconteceu. O local foi periciado, mas a vítima vai ser enterrada hoje, Nicomedes. Obrigado, Fantônio, por sua informação, é, tristeza, né? Tem falado de muitos acidentes aqui, né, Fantônio? Capotamento e por aí vai, né?